Música Fala galera, seja bem-vindo. Aqui é o Vencendo Concursos, eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática e hoje eu trago pra você mais uma dica pra quem quer prestar o concurso de escrevente do TJ. Vamos lá? Então, acompanha aí comigo. Estamos na dica número 49, é isso aí. E na dica 49 nós temos o seguinte conteúdo. Dica 49, antes de mais nada, deixo pra vocês aí os meus contatos interativos, qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar. A dica de hoje é a seguinte, atualmente o uso do sistema Webmail é mais difundido que aquele que se utiliza de um programa específico de gerenciamento de e-mail. No sistema Webmail, a pasta A. As cunhas ficam armazenadas na pasta Documentos do Usuário do Computador. P. Spam contém todos os e-mails recebidos com mais de um destinatário. C. Enviados se localiza no servidor de e-mail acessado por Webmail. D. Entrada ou inbox fica localizada no computador ou dispositivo móvel utilizado e armazena os e-mails recebidos. E. Lixeira. É um atalho para a lixeira do computador ou dispositivo móvel utilizado para acesso por Webmail. Bom, essa questão aqui, galera, é uma questão que requer atenção. Tá? Então veja, ele está falando no sistema Webmail. Se eu estou usando o sistema Webmail, eu vou ter acesso às informações que não estão locais. Elas estão no servidor. Tá? Diante disso, vamos às alternativas. Olha lá. Alternativa A. As cunhas ficam armazenadas na pasta Documentos do Usuário do Computador? Não. Não fica. Né? Então não é local. Spam contém todos os e-mails recebidos com mais de um destinatário? Não. Né? Spam fica na caixa de spam. Todos os e-mails recebidos ficam na caixa de entrada. Enviado se localiza no servidor de e-mail acessado por Webmail. Bom, se eu for lá em enviados. Esse enviados, ele está no servidor? Está. Que pode ser acessado pelo Webmail? Sim. Então essa alternativa está correta. D. Entrada ou inbox fica localizada no computador? Não. Já está errado aqui. E lixeira é um atalho para a lixeira do computador? Também não. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa C, galera. Está vendo só? Então, quando nós tivermos ali uma questão que envolve esse tipo de conhecimento, é necessário toda a atenção para não tropeçar. Ele citou exatamente ali na alternativa D, que entrada armazena os e-mails recebidos. Tudo bem. Só que não está localizado no computador do usuário. Está vendo só a pegadinha? Então a gente precisa ficar muito atento para não tropeçar em questões como essa em prova. Beleza? Então eu paro por aqui. Forte abraço para você e até a próxima. Valeu!